Deus acredita na virtude O diabo e o pecado Quando um homem e uma mulher se apaixonam Deus e diabo fazem uma aposta sobre quem é o mais forte O amor ou o pecado No duelo entre o bem e o mal, vale tudo para salvar o amor Mas o diabo usará os sete pecados capitais para destruir a virtude do amor O casal se torna um experimento das artimanhas Dos anjos e demônios Quem vencerá? 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 Quem vencerá?